e vamos ver qual vai fazer bem muito difícil ganhar essa partida já tô adiantando e essa equipe dele é muito é muito é muito forte é um meta é um meta campeão essa equipe do fabio é um meta campeão é um é um time campeão de 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 vgc season 8 que é a 11 praticamente entendeu então ele vai dar lá oi oi galerinha dos poucos tudo beleza com vocês aqui é o dj alan chegando para o quarto e último dia de confronto no verso de j dessa semana aqui no canal primeiramente hoje deseja todos bom dia boa tarde boa noite quero lembrá-los também que eu estou em todas as redes sociais links aqui na descrição link também caso você queira se tornar um padrão do canal agradeço de coração o link tá aqui se torna um padrão do canal ajude a gente aí e também o contato da minha loja virtual poké shop também tá aqui se você procura cultura geek pokémon tcg entre em contato com a gente que a gente tem bons produtos para você tá ok se você não viu os três primeiros dias de confronto deste me vá assistir porque tá bem legal velho essa equipe é equipe diferenciada a gente tem um brion tem aí trazendo uma lápis ofensiva velho coisa que eu não tinha usado até então é do victor medina cara simplesmente foi campeão de um torneio do victor road então tá em casa tá o time tá bom demais então como eu sempre falo prepara sua pipoca senta na sua patrona de olho na telinha que hoje tem batalha boa aqui no canal partiu beleza 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 pessoal contra o fabuloso hoje e eu me fábio de volta e bem-vindo de volta os veluxos irmão tá em casa tamo junto sempre viu moleque e obrigado por participar mais uma vez do verso ele adora participar no verso aqui bem-vindo para fabuloso que que é isso mano era para ser uma diversão velho a vez de que ficou mano e ai ai como lidar com isso né ser bem difícil mas a fazer o que fazer o que tá aquele time né que você já sabe famoso hoje full água dragapult já tem surf para o colosso Alsacean jogou tanto de luz e lá bom time bem rápido esse mesmo bem forte mas é difícil da gente ela passa a galera aqui e onde a mungos o começo e com a pras e as a cia e e e e rapaz e 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 o negócio é tentar redirecionar esse esse colossal mano porque é muita força ele veio com o time muito não precisava mano e o fabuloso não precisava mano você é louco galera tá tá foita mano tá querendo né a galera tá querendo problema o bom da lápis que ela é o ar absorve então e infelizmente não é stormy dream poderia mas enfim é bom de qualquer forma e eu vou ter que levantar as minhas screens aqui aày de poder e e e e e um ver o dedo arriscado expor poderia mas eu vou ver o que ele vai fazer e eu protecto no colossal e certo o light screen o certo e ele vai resistir atrás das escolas não tem jeito por mais seja quadro mas eu sou vai ativar aqui nesse policy dele certo mas de qualquer forma também aqui eu consigo ganhar um rede poder né e sim digamos a rota mesmo espor quem sabe e eu tô hp baixo então é melhor arriscar a rede poder mesmo é só que aí e eu tenho que levantar as escritas também na verdade e vamos ver que vai fazer bem muito difícil ganhar essa partida já tô adiantando e essa equipe dele é muito é muito é muito forte é um meta é um meta campeão essa equipe do fabio é um meta campeão é um é um time campeão de vgc season 8 que é a 11 praticamente entendeu então ele vai dar lá então eu vou ganhar o foco 7 aqui é sério e o calife e ao menos eu consigo levantar as minhas screens daí eu não sei se derrubou colosso vai passar normal velho ele tá com screens eu acho que não derruba não mas o dano vai ser nele então já tá um bom dano dele e se eu dou gás eu prevê no alai suíte em e aqui e vamos vai cair infelizmente o dano residual mas enfim é o que tem pra hoje eu tenho que me proteger com as asas e não tem jeito o colosso dele tá em apuros o colosso dele tá em apuros eu vou naquele slot e aí te dejas asas e ela lá e suíte de novo meu deus fabio e aí acho que aí eu vou aqui ah Causando dano no Colossal, tá bom Partida boa Boa mesmo Tem mais esse turno, né Complicou a situação Ai, ai, tá bom Fazer o que, né É o do jogo, não adianta Não tem o que fazer Aqui Se ele for no Lando, o Lando vai cair com certeza Não tem jeito, não tem muito que eu posso fazer Contra esse Colossal ainda no Sol Ele vem de Max Plane Nesse slot mesmo Eu não podia fazer mais nada além disso Levanta o Reflect aqui Poderia ter previsto usar Light Suite? Poderia, mas é... É que eu acho desnecessário Mas enfim, né Vamos jogar, não tem o que fazer Bom, agora é tudo ou nada, né É rezar pra um... Pra um Miss aí Que dificilmente vai acontecer Não tem muito que eu posso fazer Não tem muito que eu posso fazer Não sei rezar Retirou o Put Então, de Tandros Tem Solar Beam Aqui ele vai derrubar a Lapras Infelizmente Não tem como resistir Não tem como E se eu tivesse usado o Service aqui Ele tá mais rápido Tem as Screens Não tem mais como ganhar Esse jogo, infelizmente Entrar de Put Heat Wave liquida E é DJ, mano Jogão, jogão Jogão Era pra se divertir, né, mano Mas eu, o Fabio Trouxe esse time É muita força É muita força Não tem como E a Light Switch ainda E quebra as pernas, né Ele usou a Light Switch O tempo inteiro Né, mas é isso aí E é melhor de uma, né Então tem que Tem que entender Que aqui é matar ou morrer E ele se deu bem nessa daqui Foi muito bom E é isso A Light Switch é complicado Porque Não tem como você prever a Light Switch, né E foi ele que fez o certo também Porque como o Colossal tava em apuros Ele fez o certo Mas tá bom Então, Fabio Muito obrigado por ter voltado Todas partidas aqui, amigo E seja bem-vindo de volta A Usiver Luxus E pessoal Se vocês gostaram Das batalhas dessa semana Eu gostei pra caramba De jogar com a Lapras Achei Lapras ofensiva legal Não teve muitos Matchups Não ajudaram muito A usar um pouco mais De contexto de Umbro E tudo mais Mas eu curti Eu curti a equipe Eu quero que vocês se divirtam Eu quero que vocês se divirtam também Todas as informações Vai estar por aqui E mandem ver com a equipe Façam alterações Que vocês acharam necessário Tá E é isso E amanhã tem análise do time Pra vocês verem O time original Como tava E as alterações que eu fiz também E aí vocês escolhem O que vai jogar Tá bom? Muito obrigado, pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço Se inscreve no canal Não deixa de se inscrever no canal Se inscreve no canal Preciso da sua ajuda É importante ter você aqui Like também É muito bom E se inscreve no canal Para receber as novas notificações Eu ficando por aqui Um grande abraço A gente se vê Valeu, pessoal Tchau, tchau Fui